Todas as coisas boas desse mundo, tudo de bom. Isso aqui é o mínimo que a gente pode oferecer a você. É viradouro. Sempre foi a sua casa. Os seus parceiros aqui sempre estiveram com você. Paulo César Portugal, Moacotó. E a gente tá aqui de coração aberto. Amigos mesmo. Isso aqui não é uma parceria. Isso aqui é uma família. E a gente vai estar sempre junto. Independente de qualquer coisa. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Alô, São Gonçalo! Alô, São Gonçalo!